Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor, aplicativo Portal do Gremista, o maior portal de notícias sobre o Grêmio, agora na palma da sua mão. O Grêmio vai ter novidades na janela de meio de ano, é sobre isso que a gente te fala hoje aqui no Portal do Gremista, com todos os detalhes, te convidando, lógico, a se inscrever aqui no canal e deixar o seu comentário aqui sobre a sua opinião, né, a sua opinião sobre esse tema que a gente está trazendo aqui para vocês. Bom, pessoal, a gente sabe que o Grêmio não tem esse ano a mesma elasticidade para trazer reforços importantes na temporada. Havia, inclusive, um indicativo após o Grêmio acertar um pré-contrato, um acordo com o Guilherme, né, um ponta atacante para o retorno dele ao Tricolor nesse meio de ano, de que o Grêmio pararia por ali. Mas o Romildo Bousano deu uma declaração recentemente, dando uma indicação de que realmente o Grêmio deve trazer novos nomes. A gente vai trazer aspas do Romildo agora para você nesse vídeo e também quais são as posições que o Grêmio prioriza para reforçar a equipe do Roger Machado no meio da temporada. Bom, a gente tem o Grêmio hoje buscando... Se a gente lembrar o contexto do começo da temporada, o Grêmio dispensou, né, acabou vendendo o Wanderson e teve a perda do Rafinha para trazer o Arehuela, que depois acabou não dando certo. Trouxe o Edilson, que está fora de forma, não consegue entrar em forma. O Rodrigo Ferreira, que também acabou se lesionando. Tem o Rodrigues improvisado por ali ou também o Sarará, que joga improvisado. Então, o lateral direito, sim, é a grande posição de carência no Grêmio na temporada, né. O Grêmio já trouxe aí diversos nomes, se dispensou, né, se desfez de outros, mas ainda não encaixou, não achou o seu nome ideal. Então, o Grêmio busca, sim, um lateral direito, mais um lateral direito e um meio articulador. Duas posições que o Grêmio já trouxe jogadores, né, já buscou jogadores, inclusive, dois nomes muito recentes, né, desde que a janela de começo de ano abriu, foram muito imediatos esses nomes, o Arehuela e o Benítez, e os dois, né, o Arehuela já foi, o Benítez não ganha sequência. Então, a gente vê, e a gente tem esse receio, você já deixa aqui nos comentários também, de como o Grêmio vai agir, né, porque o Grêmio mirou, de fato, no começo do ano, um lateral direito e um meio articulador. Trouxe esses dois nomes e, na janela de meio de ano, o Grêmio tem as mesmas prioridades, um lateral direito e um meio articulador, ou seja, os reforços, as ideias, o tiro que o Grêmio deu nesses reforços no começo do ano, não deu certo, não à toa, o Grêmio busca as mesmas posições para o meio da temporada e aí não consegue, realmente, nessa falta de elasticidade financeira, buscar outros nomes para que o elenco fique mais completo e não que o Grêmio precise de peças imediatas para o time titular. Bom, são essas indicações de posição que o Romildo Bolzano acabou dando nessa entrevista e ele falou também, a gente vai trazer agora a aspa dele para vocês, dando indicação de que realmente esses reforços vão chegar, né, ele falou, tem situações, negociações que estão bem avançadas e tem outras que são só conversas, só podemos trazer jogadores em julho. O que não vai deixar de acontecer, se houver necessidade, é o Grêmio se reforçar, disse o Romildo Bolzano em entrevista recente. Ou seja, já num discurso até um pouco diferente do que a gente viu ele mesmo e o próprio Denis Abraão terem em jogos no começo do Campeonato Brasileiro, da Série B, final do Campeonato Gaúcho, quando a dupla acabou se posicionando, dizendo e afirmando, dando várias indicações ali, vários indícios de que o Grêmio não iria trazer muitos nomes e que inclusive poderia parar no Guilherme, no Elkson, que também acabou chegando antes, e no Guilherme que está acertado para o meio da temporada. Cenário muda, as peças, os alvos, são os mesmos do começo da temporada, o que indica que o Grêmio já não tem uma margem de erro, né, o Grêmio agora, para essa sequência de campeonato, não pode cometer os mesmos erros nas escolhas que cometeu no começo do ano. A gente vai acompanhando tudo aqui pelo portal do Grêmio, e se você vai acompanhando com a gente, é lógico, se inscrevendo aqui no canal, baixando o aplicativo do Portal do Gremista que está aqui na descrição, nele você tem na palma da sua mão tudo o que você precisa saber sobre o Grêmio, então baixa ele por aqui para você ficar por dentro de tudo por lá. Acompanhe também nosso site, nossas redes sociais, todos os links estão aqui na descrição, para você ficar junto sempre aqui com o Portal do Gremista, o maior portal de notícias sobre o Grêmio, para você, tudo o que acontece no Tricolor, você é informado aqui no Portal do Gremista. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL